Boa noite, galerinha. Como vai? Estamos aqui eu e a Fábio. Ela tem uma festa fantasia para esse final de semana. É sábado? É. No sábado. E a gente tá fazendo a fantasia dela porque a gente resolveu fazer, né? Sim. Porque, né, a gente resolveu fazer. A gente tinha as coisas em casa, era só montar. Aí é tão legal fazer, né? Sim, eu tô... É tipo assim, ninguém vai ter igual, porque você... Eu vou mostrar pra eles... Olha, gente, eu vou ser essa personagem aqui, só que eu não vou comprar a fantasia inteira, olha. Dá pra ver? Vai ser mais pra cima. Mais pra cá. Aí, perfeito. Gente, olha, eu vou ser essa aqui. Que é uma cowboy do personagem de um filme da Disney. Isso. Só que eu tô fazendo em casa, tipo, eu peguei uma roupa branca e eu vou pintar. Isso. Então, será que eu já começo a pintar? Faz desenho primeiro. Já fiz. Tá. E também tem uns pedaços que tem umas cores diferentes. O que que é? É o vermelho. Ah, é o vermelho colado depois. Então, eu posso fazer inteira? Pode. Tá. Aqui também? Essa parte aqui? Aham. E eu tô, gente, furando o chapéu inteiro dela de cabo a rabo. Gente, tá vendo certinho, olha. Tá vendo aqui a lapiseira? Só que, tipo, ficou um em cima do outro, mas não vai passar tinta e ninguém vai ver. Então, eu vou começar a passar tinta agora. E eu, galera, tô aqui, ó, fazendo... Ah, a Bruna tá assistindo. Oi, Bruna. Ela falou, amei. Vai ficar ótimo. Gente, eu estou furando o chapéu, porque... Mostra aqui o chapéu, o chapéu dela. É um chapéu vermelho e a Fábio já tinha um chapéu vermelho. E aí, passa uma fita branca aqui, ó. Tá vendo, ó, as fitas brancas passando? Aí, eu tô furando pra passar as fitas brancas aqui. Posso usar isso aqui? Pode. Tem um menor também, se você quiser. É, mas não é muito pequeno, não. É, é muito pequeno. Eu vou fazer só pelas bordinhas aqui, pra não ficar tudo. Isso. Mostra o que que você tá fazendo. É a poli-polivalente? Mulher, você é uma bela fera. Obrigada, Roberto Pires. Gente, eu faço de tudo. A Fábio que veio falar pra mim. Poli, você não tem, tipo, dotes artesanais? Porque eu fazia muito artesanato quando eu era criança, né, Fábio? Sim. Adolescente. Eu fazia muito, gente. Eu fazia caixa decorada. Eu fazia... Sei lá. Acho que é, tipo, rosqueada por isso. Ah, aqui tem uma fitinha. Eu fazia filtro dos sonhos, fazia brinco, colar, tudo. Fazia... Nossa, eu customizava minhas roupas. O que que você quer? A tesoura tá aqui, não tá? Você não tava usando a tesoura? Ah, que burra. Gente, a Fábio tá cega. Toma. Você tá perguntando, por favor? Eu não tô conseguindo achar o pachiquinho que tá dividindo. Isso aqui. Plastiquinho. Transparente, hein? Ah, ela tem umas balinhas também aqui, ó. O botão. Eu vou colocar uma... Uma sala. Ela tem duas, mas eu vou colocar uma sala. Vou desenhar uma. Pode ser. Aí, tá saindo. Poli, você é uma filha tão linda e uma maravilhosa. Toda pessoa é você. Obrigada, Adriana. Sou mesmo, né, Fábio? Muito. Ai, ai, ai. Ó. Ó, arranquei aqui o lacre. A gente comprou essa tinta. Ó. Tomara que fique bonito. Deixa eu mostrar aqui o que a Fábio tá fazendo aqui, ó. Pessoal, compartilha aí pra galera ver nossa live. Começa a pintar aí pra nós ver. Tá. Gente, eu tô desenhando primeiro, daí eu vou passar por... Faz o botão depois. Melhor fazer primeiro o amarelo. Vai que você precisa aumentar o amarelo. Tá. Mas agora eu já desenhei. É, com a coisa depois a gente... Tá. A gente esfrega. Como que eu faço isso? Eu bato aqui? Eu acho que é melhor você pôr no pincel, né? Vai que absorve de uma vez. Aqui, ó. Você pode gravar também aqui os dois ao mesmo tempo? Nossa. Deixa eu gravar. Pro vlog, gente. Galera, eu vou começar agora. E os cantinhos eu vou pintar com esse aqui, pra não sair pra fora. Só que, quando a gente vai aqui no meio, pintando assim, eu vou usar o maior. Porque daí, enfim, eu tô aqui no vassoura. Esse pincel, você sabe que é pincel de parede, né? É, então, parece uma vassoura. Aham. E eu vou usar primeiro esse aqui, depois esse aqui. Você quer pegar um prato de plástico? Um prato descartável? E aí você derrama a tinta dentro. E também, gente, eu desenhei uma bolinha aqui pra ser o botão. Ela tem dois, mas eu vou fazer só um. Daí eu vejo se eu quero fazer o outro depois. Acho que tá no prato de plástico. Tá aí. Aí. Isso. Aí mais embaixo. Viu? Não? Tá em algum canto aí. Vai, olha só. Tô furando aqui, galera. Assim que eu terminar de furar, acompanho vocês e seus pais. São José de Piranhas. Um beijo, Cidália. Não achou? Não. Então pega uma tapoia mesmo, depois a gente lava. Tá. Eu sei que tá aí, tá? Achei, achei, achei. Achou. Eu sei que tá lá, é algum canto. A Adriana falou que na escola da filha dela vai ter o dia do cabelo maluco. Tá muito na moda isso, né? É mesmo. E ela quer ajuda. Gente, dá ajuda, dá ideia aí. O que ela pode fazer de cabelo maluco na filha dela? Olha lá, pode filmar pra mim, por favor. Pera aí, deixa eu terminar esse buraco aqui. Pera aí, já. Pronto, coloquei a tinta aqui já. Óbvio que eu não vou usar só isso, né? Mas eu vou colocando um pouquinho, um pouquinho. E agora eu já vou passando aqui nas... Essas sacolas aqui, ó, é roupa da fantasia, né? É, gente, eu cobrei muita roupa pra fantasia. Deixa eu ver aí. É, porque eu volto ser polícia e ladrão, né? Não. Polícia e ela. Então, ó. Passa por cima daí do negócio e não vai cobrir, né? Não. Ah, mas não tem problema, de longe não vai dar pra ver. Já for um time-lapse? Tá. Você errou, então, com esses aqui, ó. Ah, não tem problema, você não vai dar pra ver, não. Não vai dar pra ver, não. Fábio, você vai... Tipo, é de noite a festa, no escuro. Não, esse aqui não é pra festa. Esse aqui é pro tchocotinho. Mas eu acho que não tem nada demais. Fábio, você fica prestando atenção, tipo, nos mínimos detalhes da fantasia dos outros? Não fica. Ó, gente, agora eu vou começar a passar aqui, ó. É só fazer assim. A famosa lambida. Pra dar aquela liga, né, galera? Aí você pega a tesoura aí e enfia no buraquinho. Ó. Olha que legal, galera. Aí você puxa e enfia no próximo buraquinho. Ó. Puxa e põe no próximo. É uma coisa que parece fácil, é fácil, mas é complicado. É fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Qual é a coisa que a polícia colocou uma linha vermelha aqui? Ah, é, a linha vermelha vai aí mesmo. Não, vai no meio a linha vermelha, mas é assim. E ela faz assim, ó. Não faz? Sim. Deve fazer. Eu acho que ela faz assim, ó. Sim, mas é que aqui é uma coisa aqui, ó. Ah, entendi. Galera, vocês já fizeram fantasia pros filhos de vocês? Ou pra vocês. Ou pra vocês mesmo? Eu nunca fiz pros meus filhos, porque eu não tenho filhos. Mas pra mim, pra minha irmã no carro, eu já estou fazendo. Ah, tá ficando legal, ó. Tá mesmo. Ó, galera. Nossa, demais. Tá ficando bonito. Deixa eu puxar aqui. Vou cortar esse pedaço aqui que ficou esquisito. Com uma agulha de tapeceiro fica mais fácil. Pois é, mas eu não tenho. Ai, desiste já. Fábio, qual é a... Isso é muito mais prática. O pincelão? É. Sabe o que vai dar? Eu acho que vai ser pouco. Não, mas tem muito aqui dentro. Muito. A Maria Rita falou que já fez muitas pra filha dela. Isso aí, Maria Rita. Isso aí. Isso aí. Tá ficando legal demais. É legal usar a fantasia que nós fez, porque nós usamos com orgulho. É o que fiz. Sei lá, e comprar é legal, mas acho que tem mais graça você fazer. Aham. E daí se alguém elogia, você se emociona. Hum, eu que fiz tudo. Ó. Nossa, se eu tivesse uma agulhona aqui, ia ser muito fácil agora. peru. Não tenho. Ó. Linda, linda. Olha, só que eu vou apertar, né, aqui. É, e daí você passa aqui mesmo o negócio, tudo que tiver lapiseira pra fora, porque senão vai ficar muito, ninguém vai ficar apercebendo um vermelhinho a mais, só que todo mundo vai ver se tivesse assim. Agora a gente tem que pensar nessa, nessa sua, é, luva, né? É, ah, mas é uma coisa, tipo, não muito importante. Não, a gente pode comprar uma luva branca e pintar de preto. Só que a minha não é luva, é só uma coisinha aqui sem a mão. Ah, então é mais fácil ainda. Nossa, não vai dar isso aqui. É bem uma pulseira mesmo. É que você não pode esfregar muitas vezes no mesmo lugar, entendeu? Que ele vai absorvendo. Pega uma chave de fenda pra empurrar o barbante, ó. Boa ideia, galera. Vocês são muito inteligentes, né? Falo sério. Eu tô com preguiça de ir lá na garalha. É que eu fiz um buraquinho pequenininho. Deu errado alguma coisa? Não. Ai, que você fez. Achei que você tinha feito. Mas foi o... Não. Foi o vidro. Fole, qual a fantasia com esse chapéu? É a fantasia da Jessie do Toy Storm. Ela é cowboy. Namorada do Woody. Eles viram namorado no final, né? Eles são amosos, eu acho. Ela é namorada do Buzz Lightyear. Nossa. No final ele vira namorado daquela loira lá, chata. Da Barbie. Nunca gostei dela. Nossa, coitada. Por quê? Porque ele truncou os amigos por ela. É verdade. Foi um final meio esquisito o filme, né? A gente não gostou muito. Sim, porque tipo, é filme pra criança. Por que que vai acabar daquele jeito? Com a namorada, né? Tinha que acabar com os amigos. Ó. Amor! Quer viver a nossa fantasia? Tô fazendo live. O pessoal da live tá gostando. Tá pronto, cara? Ó o chapéu que eu tô fazendo. Nossa. Ó o camiseta que a Fábio tá fazendo. Tá fazendo a pintura aí. Que pijama bonito. Ele tá com pijama de Natal. Sim, mas tá com mais negócio, você decidiu? É, eu comprei pra ele. Ah, tá. Achei que era um tendão. É um tendão de boi. Ah. É, defumado. Fiz que ele tá ali quietinho. Que top, gente. O que vocês vão pintar aí? Mas pra pintar o que ele? Esse aqui, ó. É a Jessie do Toy Story. Ah, tá, tá. Não sabe quem é. Eu sei quem é, mas eu não assisto. Mas eu sei. É a Jessie do Toy Story. O Leandro tem que ter noção de quem é a Jessie. Amor, você não comeu o pão francês. Amor, ele tá pintando aqui em vergonha. Não tem problema. Mas vê se tá pintando atrás. Tinha que ter posto um papel. Pega um papel de pijama. Agora é cara. Mas você vai pintar atrás? Eu acho que não pintou ainda. Não? Tem que ter. Bem pouquinho. Você vai querer pintar atrás? Não. Então põe o papel. Tem o papel sulfite lá no escritório, né amor? Sufite tem na garagem aqui. Tem na garagem também. Em cima da cadeira branca, a gente tem um laço de papel. Será que deu mais? Ah, eu vou comer daqui a pouquinho, amor. Obrigada. Vou comer um pãozinho. Será que fica a melhor pão com mortadela e maionese ou pão com requeijão? Eu gosto de requeijão. Gente, vocês preferem pão com mortadela e maionese ou pão com mortadela com requeijão? Acho que eu vou na maionese, sabe por quê? Na maionese? Porque eu tenho na minha infância. É verdade. Eu prefiro com maionese. Pão com mortadela e maionese ou com requeijão, gente? Ou com manteiga? Com manteiga eu acho que não combina, né? Parece que eu não me lembro. Mortadela. Mortanguela, né? Comenta aqui, gente. Isso tem bastante. Ele vai vir aí? Não, não tinha usado a porta dele. Me ajuda. Põe a camiseta no chão. Pega mais. Não, pega mais. Tem dois, vem. Espalha a outra. O que foi isso? O... O... Cadê? Solta. Solta a camiseta aí. Isso. Isso aqui tá bom. Só não sei se lá embaixo pegou. Só com requeijão. Só com requeijão. Não gosto de mortadela. Com requeijão. Não suporto mortadela. Maionese. Eu gosto com manteiga, você falou. Como que pode, né? Cada um tem um gosto. Tipo assim... Cada um tem um gosto. A maioria das dores, maionese. Eu acho que eu prefiro com requeijão. Eu prefiro mortadela e requeijão. Eu também. Mortadela e requeijão, tipo... Nossa, sabe o que que é melhor? Com bisnaguinha. Nossa! Pão com mortadela e requeijão na bisnaguinha. Nossa, que saudade de bisnaguinha. Gente, vocês gostam de bisnaguinha? Ou é muita coisa de criança? Eu acho que é porque faz tão tempo que eu nem lembro o gosto. É gostoso. Tem no mercado brasileiro? É, mas a gente nunca compra. Porque, sei lá... A gente nunca lembra de comprar. A gente sempre pega pão francês. Ai, eu cansei desse. Manteiga. Os dois é pão. Ai, cansei de enfiar aqui. Só chegou na metade ainda. Pode subir, amor. Ele tá com medo. Eu achei que você tava aqui só... Pô, ele pega uma agulha. Eu não tenho agulha, gente, grande assim. Só é pequenininha. Ai, o fio não entra, o barbante. O que você tá fazendo? Você tá falando com a amiga? Eu não tenho um da festa. Terça. Terça hoje. Não é terça? Não, não é a quarta. Hoje é terça. Tô indo mais rápido agora, galera. Adoro bisnaguinha com salame. Nossa, bisnaguinha com salame. Auge. Bisnaguinha com salame é vida. Gente, bisnaguinha com salame. Perfeito. Sabe o que eu fazia muito? Pegava bisnaguinha. Cortava no meio. Colocava uma fatia de queijo... Um pedacinho de queijo em cima de cada metadinha. E esquentava... E jogava um orégano e esquentava no microondas. Lembra, Fábio? Aham. Ai, arranquei do buraco. Que boa. Depois você remete no celular, faz a distinção. Não vai terminar nunca. Tô acabando já o meu. Eu gosto de bisnaguinha com requeijão e presunto. Hum, delícia. Em Portugal é 1h50 da manhã. Maria de Fátima? Você tá acordada, Maria de Fátima? Tá com isso, olha. Aqui são... Fábio, já é 9 horas. Meu Deus, a gente já tá aqui, fez uma hora. A gente tem que dormir. Quando eu acabar aqui? Porque tá com a fã. A gente tem que tomar banho. Nossa, tem muito ainda. Eu que não tinha percebido. Cuidado, você acabou o papel aí embaixo. Não, eu consigo sentir ele. Fantasia do que Águida perguntou. É da Jessie do Toy Story. Tô terminando já a minha parte aqui. Aí amanhã a gente vai pintar a outra parte ali da fantasia da Fábio. Vamos colar o... Uma fitinha vermelha. Vocês querem que a gente faz mais live amanhã mostrando o fim da fantasia? Como que ela ficou? Comenta aqui se vocês querem que a gente mostre amanhã. Eu medi certinho aqui, galera. Centímetro por centímetro os buraquinhos. Vai ficar bem... Bem retinho. Olha, por pouquinho vou ter que puxar mais. Fiz naguinha com Nutella. Nossa, aí. A veloura, você topa. Quando que é a festa? Quando que é a festa? Essa daqui... Sábado, onde é a gente... Essa daqui é terça, né? Ah, essa aí é... Não é festa. Essa aí é... Halloween mesmo. Halloween, tipo, pede doce na casa do Zé. É. Essa aqui é Halloween, gente. Mas a pró... Sábado é uma festa fantasia. E, gente, tipo... Eu tô fazendo tudo em casa. Tipo, não comprei nada. Nada em outro lado. Nossa. Nada mesmo. Só as títulos. Tipo, não. Claro que as coisas pra fazer, mas... Ai, vocês... Eu entendi. A gente entendeu. Ela não comprou nada, tipo, da fantasia. O chapéu ela já tinha. A gente tirou a fita marrom. A roupa inteira do polícia eu já tutei. Tá, agora eu vou arrumar o fio aqui, os fios. Pra ficar bem retinho. Tô concentrada aqui, galera. Nossa, eu quase dormi agora. Passou essa tinta. Dá um soninho, né? Tô esticando a linha aqui, galera. Pra não ficar com folga. Pronto. Aqui. Aqui, agora eu vou ligar a cola quente e vou colar o último fio. Mas olha como ficou. Ficou bom, né? Tá certa? Ficou lindo. Lindo demais. Tá certinho, né? Aham. Ó, galera. Ah, peraí. Tem alguma coisa aqui que não tá legal. Acho que é assim, ó. É mais deitadinho. Acabei com a tinta, nossa. Era pra acabar mesmo. Vou usar tudo. Ó, agora acho que sim. Ó. É que eu tô com o rabo. De cavalo. A Vera Lúcia Valdete perguntaram se já foi o sorteio. Gente, já foi. Foi dia 21. O resultado tá no meu Instagram. Poliana Landinho, underline. Lá quem foi a ganhadora. Mas, comenta aqui se vocês querem mais uma ação. Pra vocês poderem participar novamente. Comenta aí, galera. Porque aquela lá já acabou. Todos os resultados estão lá no meu Instagram, tá? Se vocês quiserem lá ver. Quem ganhou. Eu ligando pra pessoa. A pessoa recebendo prêmio. Tudo certinho. Tá lá no meu Instagram. Poliana Landinho, underline. Pronto. Pronto. Será que o senhor ganhou o treco todo que eu dei pra ele? Não sei. Ó, perfeito, galera. Lindo demais. Põe aí na sua cabeça. Vou ver. Ó lá, galera. Perfeito. Nossa, aí eu vou fazer duas trancinhas. Linda, linda. Deixa aqui que tá secando ainda a bondinha. E o Simba? Tá aqui com... Gente, Fábio, ele quase comeu tudo. Meu Deus. A Maristela quer mais ação. A Ângela também. E é isso, galera. Agora a gente vai... A Fábio tá terminando ali de pintar. E amanhã a gente volta pra mostrar o resultado. Porque a gente tem que fazer... Muita coisa ainda. Muita coisa ainda. Mas é isso. Um beijo, galera. Obrigada pra vocês que estão assistindo. 10 horas da noite lá no Brasil. 9 horas da noite aqui. 2 horas da manhã lá em Portugal. Um beijo. E até a próxima live. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL